Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 10 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é apresentado como um dia auspicioso para os capricornianos, onde poderão vivenciar uma sensação de conforto ao se abrigarem atrás de barreiras emocionais. A lua em Libra e Marte alinhada sugere que o foco em projetos apaixonados ou objetivos de carreira pode florescer nesta troca celestial. A quietude oferece uma oportunidade única de encontrar inspiração e canalizá-la para o trabalho ou objetivos criativos. Contudo, a conjunção de Mercúrio e Júpiter levanta a ideia de considerar os benefícios da colaboração, especialmente em projetos criativos. Se a qualquer momento você sentir necessidade de compartilhar ideias ou buscar uma segunda opinião, recorrer a um amigo próximo pode fornecer perspectivas valiosas. As estrelas indicam que a interação e a colaboração podem ser elementos-chave para aprimorar seus esforços. As cartas sugerem que você pode estar em um momento de bloqueio criativo ou estagnação em um novo projeto ou início de vida. A chave aqui é libertar-se do desejo de controlar todos os resultados, em vez disso, concentrar-se no que realmente o inspira e entusiasma. É vital que você priorize o que é autenticamente importante para você e elimine compromissos que não estão alinhados com o seu verdadeiro eu. A leitura destaca a importância de fluir com a vida, em vez de cair na armadilha de controlar todos os seus aspectos. Neste momento, o universo sugere que você está imerso em uma jornada pessoal, onde a orientação externa pode não ser tão benéfica. Passe algum tempo sozinho, esteja ciente das energias que você absorve e entenda seus desejos e medos pessoais. No que diz respeito aos relacionamentos, a leitura enfatiza o crescimento pessoal e a parceria. Você é encorajado a ser um exemplo de crescimento, confiando que aqueles ao seu redor também evoluirão para atender a padrões mais elevados. De modo geral, a mensagem crucial é abandonar os pensamentos baseados no medo, abrir mão do controle e confiar no desenvolvimento natural dos seus desejos. Visualize o universo como uma força orientadora, permitindo que o espírito conduza o seu caminho e mantendo uma consciência centrada no coração. Que você tenha um dia cheio de luz e clareza. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, o julgamento. A carta do julgamento indica que hoje é um dia crucial para encerrar capítulos em sua vida. Pode ser um momento de profunda reflexão sobre relacionamentos passados e feridas emocionais. É possível que você se encontre em uma fase de libertação e perdão, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo. Carta lateral, seis de ouros. O seis de ouros destaca a generosidade e a importância de equilibrar dar e receber em seus relacionamentos. Esta mensagem alinha-se com a necessidade de buscar o equilíbrio e a qualidade mencionada na interpretação geral. Hoje, ele considera como você pode contribuir positivamente para suas conexões sem perder de vista suas próprias necessidades. Desafio a superar, a papisa. A presença da papisa sugere que é essencial ouvir a sua intuição e sabedoria interior hoje. Pode haver decisões importantes a serem enfrentadas e é crucial confiar em seu próprio conhecimento. Evite a rigidez mental e seja receptivo a mensagens intuitivas que possam orientá-lo no caminho certo. Dica do dia, cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros aconselha você a adotar uma atitude firme e comprometida com seus objetivos. Este cavaleiro representa dedicação e planejamento cuidadoso. No contexto da interpretação geral, ele sugere que o seu foco na qualidade e no equilíbrio nos relacionamentos é valioso. Mantenha-se comprometido com o crescimento pessoal e com a construção de relacionamentos saudáveis. Resultado de longo prazo, o imperador. O imperador aponta para um futuro em que a sua força e capacitação serão fundamentais. Tal como na interpretação geral, estes arcanos maiores destacam a importância de estabelecer limites saudáveis e assumir o controlo da sua vida. Você pode esperar um retorno de energia positiva e um aumento na estabilidade, principalmente nos aspectos materiais e nas heranças. Em resumo, hoje para Capricórnio sugere foco na reflexão profunda, generosidade equilibrada nos relacionamentos, confiança na intuição, comprometimento com objetivos pessoais e, no longo prazo, fortalecimento significativo em vários aspectos da sua vida. Mantenha um equilíbrio saudável entre dar e receber e confie na sua capacidade de tomar decisões sábias. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de dezembro são 10, 32, 7, 15, 34, 26. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte No campo financeiro, os astros revelam uma fase de transformação para Capricórnio. A energia de hoje sugere que é o momento ideal para abandonar velhas crenças limitantes em relação ao dinheiro. A carta do tarot mostra a importância de escolher conscientemente como deseja vivenciar sua vida financeira. Pode haver uma tendência de focar no que não está funcionando, representado pelas cinco xícaras, mas é fundamental mudar essa perspectiva e focar nas oportunidades de crescimento. Confie na sua intuição e nos sinais do universo, em breve chegarão novas possibilidades financeiras, como uma oferta ou uma notícia positiva. Quanto à sorte, as cartas e os anjos indicam uma mudança favorável nas perspectivas dos capricornianos. Você é incentivado a confiar no processo e a se libertar das energias negativas. O número 7 destaca a necessidade de abandonar velhos padrões e adotar uma mentalidade aberta em relação à abundância que está por vir. O anjo aconselha a confiar em si mesmo e no seu julgamento, pois você está no caminho certo. A sorte está do seu lado e existe um fluxo positivo de energia que o levará a experiências enriquecedoras. Mantenha uma atitude receptiva e grata. Este é o momento perfeito para reconhecer e celebrar as bênçãos presentes em sua vida. Hoje, capricórnio, o foco principal deve estar na mudança e na abertura para novas oportunidades. A rainha de espadas sugere que a chave é manter uma mentalidade clara e compreender a importância de suas palavras e pensamentos. Ao se comunicar de forma positiva e eficaz, você pode influenciar positivamente sua realidade financeira. A carta do cavaleiro de copas sinaliza a chegada gradual de boas notícias ou benefícios, o que reforça a ideia de que confiar no processo e na sua intuição trará resultados positivos. Hoje é um dia favorável para a meditação e conexão com suas habilidades intuitivas. Use esse tempo para fortalecer sua autoconfiança e se preparar para as bênçãos que virão. Amor diário Na esfera amorosa, os astros revelam uma fase de transformação para capricórnio. A energia celestial sugere que agora é o momento certo para abandonar velhas crenças limitantes em relação ao amor. A leitura do tarot indica a importância de escolher conscientemente como deseja vivenciar sua vida emocional. Pode haver uma tendência de focar no que não está funcionando, representado pelas cinco xícaras, mas é fundamental mudar essa perspectiva e focar nas oportunidades de crescimento no amor. Confie na sua intuição e nos sinais do universo. Novas possibilidades de amor chegarão em breve, como um gesto romântico ou uma conexão significativa. Em termos de relacionamentos, as cartas e os anjos indicam uma mudança positiva nas perspectivas dos capricornianos. Você é incentivado a confiar no processo e a se libertar das energias negativas. O número 7 destaca a necessidade de abandonar velhos padrões e adotar uma mentalidade aberta para o amor que ainda está por vir. O anjo aconselha a confiar em si mesmo e no seu julgamento, pois você está no caminho certo nos assuntos do coração. A sorte está do seu lado e há um fluxo positivo de energia que o levará a experiências amorosas enriquecedoras. Mantenha uma atitude receptiva e grata. Este é o momento perfeito para reconhecer e celebrar as bênçãos presentes em sua vida amorosa. Hoje, Capricórnio, o foco principal deve estar na mudança e na abertura para novas oportunidades no amor. A Rainha de Espadas sugere que o segredo é manter uma mentalidade clara e compreender a importância de suas palavras e pensamentos em seus relacionamentos. Ao se comunicar de forma positiva e eficaz, você pode influenciar positivamente sua realidade emocional. A carta do Cavaleiro de Copa sinaliza a chegada gradativa de momentos românticos ou gestos especiais, o que reforça a ideia de que confiar no processo e na sua intuição trará resultados positivos em sua vida amorosa. Hoje é um dia favorável para reflexão e conexão com suas emoções mais profundas. Use esse tempo para fortalecer sua autoconfiança e se preparar para as experiências amorosas que estão por vir. No trabalho No ambiente de trabalho, os astros revelam uma fase de transformação para Capricórnio. A energia cósmica sugere que agora é o momento certo para abandonar velhas crenças limitantes em relação à sua carreira. A leitura do tarot indica a importância de escolher conscientemente como deseja vivenciar sua vida profissional. Pode haver uma tendência de focar no que não está funcionando, representado pelas cinco xícaras, mas é fundamental mudar essa perspectiva e focar nas oportunidades de crescimento na carreira. Confie na sua intuição e nos sinais do universo, novas oportunidades de emprego chegarão em breve, como uma oferta de emprego ou um projeto significativo. No que diz respeito à carreira profissional, as cartas e os anjos indicam uma mudança positiva nas perspectivas dos capricornianos. Você é incentivado a confiar no processo e a se libertar das energias negativas. O número 7 destaca a necessidade de abandonar velhos padrões e adotar uma mentalidade aberta para o trabalho que temos pela frente. O anjo aconselha você a confiar em si mesmo e no seu julgamento, pois você está no caminho certo em matéria de trabalho. A sorte está do seu lado e existe um fluxo positivo de energia que o levará a experiências profissionais enriquecedoras. Mantenha uma atitude receptiva e grata, este é o momento perfeito para reconhecer e celebrar as bênçãos presentes em sua vida profissional. Hoje, capricórnio, o foco principal deve ser a mudança e a abertura para novas oportunidades de trabalho. A rainha de espadas sugere que o segredo é manter uma mentalidade clara e compreender a importância de suas ações e decisões de trabalho. Ao se comunicar de forma positiva e eficaz, você pode influenciar positivamente a sua realidade profissional. A carta do cavaleiro de copa sinaliza a chegada gradativa de momentos positivos no trabalho, o que reforça a ideia de que confiar no processo e na sua intuição trará resultados positivos em sua carreira. Hoje é um dia favorável para planejar e conectar-se com suas habilidades profissionais mais profundas. Use esse tempo para aumentar sua autoconfiança e se preparar para as oportunidades de trabalho que virão. Saúde No campo da saúde, os astros revelam uma fase de transformação para capricórnio. A energia cósmica sugere que agora é o momento ideal para deixar para trás velhas crenças limitantes em relação ao seu bem-estar físico. A leitura do tarô indica a importância de escolher conscientemente como deseja vivenciar sua vida em termos de saúde. Pode haver uma tendência para focar naquilo que não funciona, representado pelas cinco taças, mas é crucial mudar essa perspectiva e focar nas oportunidades de crescimento na área da saúde. Confie na sua intuição e nos sinais do universo. Em breve surgirão novas possibilidades para melhorar o seu bem-estar físico, como adotar hábitos mais saudáveis ou encontrar novas abordagens na sua rotina diária. Quanto ao bem-estar, as cartas e os anjos indicam uma mudança positiva nas perspectivas dos capricornianos. Você é incentivado a confiar no processo e a se libertar das energias negativas relacionadas à saúde. O número 7 destaca a necessidade de abandonar velhos padrões e adotar uma mentalidade aberta às oportunidades que surgem para melhorar seu condicionamento físico. O anjo aconselha a confiar em si mesmo e na sua capacidade de cuidar do seu corpo, pois você está no caminho certo em matéria de saúde. A vitalidade está do seu lado e existe um fluxo positivo de energia que o levará a experiências enriquecedoras de bem-estar. Mantenha uma atitude receptiva e grata, este é o momento certo para reconhecer e celebrar as bênçãos presentes em sua vida relacionadas à saúde. Hoje, capricórnio, o foco principal deve ser a mudança e a abertura para novas oportunidades para melhorar sua saúde. A rainha de espadas sugere que a chave é manter uma mentalidade clara e compreender a importância das suas escolhas diárias em termos de bem-estar físico. Ao tomar decisões positivas e eficazes, você pode influenciar construtivamente a sua realidade de saúde. A carta do cavaleiro de copa sinaliza a chegada gradativa de momentos saudáveis e equilibrados, o que reforça a ideia de que confiar no processo e na sua intuição trará resultados positivos para o seu bem-estar. Hoje é um dia favorável para a atenção plena e a conexão com suas necessidades físicas mais profundas. Use esse tempo para fortalecer sua autoconfiança e se preparar para as oportunidades de melhorar sua saúde que estão por vir. Família e amigos Na área dos relacionamentos íntimos, as constelações revelam uma fase de transformação para capricórnio. A energia cósmica sugere que é o momento ideal para deixar para trás velhas crenças limitantes em relação ao seu círculo social. A leitura do tarot indica a importância de escolher conscientemente como você deseja vivenciar sua vida em termos de vínculos familiares e amizades. Pode haver uma tendência de focar no que não está funcionando, representado pelas cinco xícaras, mas é crucial mudar essa perspectiva e focar nas oportunidades de crescimento nos seus relacionamentos mais próximos. Confie na sua intuição e nos sinais do universo, em breve chegarão novas possibilidades para fortalecer os laços familiares e de amizade, como abrir-se para novas amizades ou reconectar-se com entes queridos. No que diz respeito às relações pessoais, as cartas e os anjos indicam uma mudança positiva nas perspectivas dos capricornianos. Você é incentivado a confiar no processo e a se libertar das energias negativas relacionadas à sua família e aos laços de amizade. O número 7 destaca a necessidade de abandonar velhos padrões e adotar uma mentalidade aberta às oportunidades que surgem para fortalecer as conexões. O anjo aconselha confiar em si mesmo e em sua capacidade de cultivar relacionamentos significativos, pois você está no caminho certo em assuntos familiares e amigáveis. A harmonia está do seu lado e há um fluxo positivo de energia que o levará a experiências enriquecedoras com seus entes queridos. Mantenha uma atitude receptiva e grata, este é o momento certo para reconhecer e celebrar as bênçãos presentes em sua vida vinculada à família e aos amigos. Hoje, capricórnio, o foco principal deve ser a mudança e abertura para novas oportunidades de fortalecer seus laços familiares e de amizade. A rainha de espadas sugere que o segredo é manter uma mentalidade clara e compreender a importância de suas interações diárias com seus entes queridos. Ao comunicar-se de forma positiva e eficaz, você pode influenciar construtivamente seus relacionamentos próximos. A carta do cavaleiro de copa sinaliza a chegada gradativa de momentos emocionantes e profundos em seus relacionamentos, o que reforça a ideia de que confiar no processo e na sua intuição trará resultados positivos para sua conexão com familiares e amigos. Hoje é um dia favorável para a atenção plena e a conexão com seus entes queridos mais próximos. Use esse tempo para fortalecer sua autoconfiança e se preparar para as oportunidades de melhorar seus relacionamentos próximos que estão por vir. Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado leão Com sorte libra Sua cor da sorte hoje Granada Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!